E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Uma ótima semana abençoada para todos. Há uma área de alta pressão no Oceano Atlântico e ela salvou as tempestades da capital e da Grande São Paulo, porque não houve o contraste necessário para as tempestades que poderiam acontecer. Elas foram mais para o norte do estado de São Paulo e para o centro-oeste. A baixa pressão caminhou para lá, onde chove muito no momento e continuará chovendo hoje. Já no norte do estado até a região central pode chover, pode ter tempestades com ventos fortes entre a tarde e a noite e até a provável queda de granizo. Já na faixa leste haverá a infiltração desse ar frio que está no Oceano Atlântico, por isso as temperaturas não sobem muito e haverá nebulosidade de vez em quando para alguma garoa, principalmente na Serra do Mar, nas praias também, mas deve melhorar durante o dia períodos até com prováveis aberturas de sol e elevação das temperaturas até 25 graus nas praias. Na capital também. Já no interior, 28 a 30 graus, caem um pouco as máximas, mesmo assim fica mais abafado. E no oeste paulista sai sol em alguns momentos do dia até a região central. Muita variação nas condições do tempo e vem outra frente fria por aí entre quinta e sexta-feira. Essa pode trazer alterações mais significativas em termos de chuvas fortes temporais. Um abraço a todos!